Acabou de chegar aqui o nosso presentinho aqui da loja do mecânico Vamos ver o nosso presentinho que tem aqui dentro E aí você galera, os motos, só se sente galera Eita Aí galera, acabou de chegar aqui Nossa piromática aqui Top, primeira piromática da oficina galera Lá a gente não tinha Agora chegou, agora facilitar aí o nosso serviço de motores galera E aí você galera, tem Esse aqui é o maletinho de ferramenta aqui também A piromática, vem as ferramentas dela É só vocês acompanharem no facebook também Vai ter o link dessa ferramenta aqui Se vocês caram, vocês queiram comprar galera Tem outras ferramentas também, tem salda.mig.i É só vocês entrarem no meu perfil lá No facebook, vocês vão estar acompanhando cada uma dessas ferramentas Vou estar abrindo aqui agora E vamos lá galera, vamos continuar aqui Tá aqui, manual Aqui tá a nossa piromática e todas as outras sábias Se acompanham Top galera Agora tá o serviço cada vez mais qualificado Vai ter mais uma ferramenta para agregar na sua oficina E aí sim galera, devagarzinho a gente vai crescendo Vai evoluindo E como eu falei galera Entra no meu perfil lá que vocês vão ter cada uma dessas ferramentas É só entrar no link lá, fazer a compra Não tem erro Não tem segredo Lá do mecânico aí é super confiável E tá aí galera, mais um produtinho para a oficina Mais um presentinho chegando Ó, aqui tem Vários medidas aí Essas Esse jogo aqui são de impacto mesmo São para essas apopiadas e para aguentar impacto mesmo aí No dia a dia do trabalho Vem um olhinho para estar sempre lubrificando Ó Vem um conectorzinho também para pistola Só que esse aqui a gente não vai É Esse aqui é engate rápido né Também a gente tem um lá Só que a gente tem que ver se a medida confere Se não confere a gente bota a medida no nosso compressor Esse galera Vai de tamanho Tem um alongador aqui também Como vocês podem ver O alongador tá aqui ó É um jogo super completo galera Vale a pena aí para quem tá começando Uma ferramenta em conta Não é uma ferramenta muito cara no mercado hoje E vocês conseguem comprar aí no preço bom E atender sempre aí A demanda aí do seu dia a dia Da sua oficina galera Valeu Ezinhos Moto Lógio do Mecânico Vamos galera